Olá meninas, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu tô aqui fazendo um vídeo pra uma aluna minha que tem a maior dificuldade de colocar o zíper. Aí no caso, eu tô fazendo aqui uma mergudinha, aí eu vou colocar um zíper. Então, esse zíper aqui é um zíper grande, eu cortei no tamanho que eu vou precisar e fiz um acabamentozinho com retrocessozinho aqui no finalzinho do zíper. Tá bom? É uma dica que eu dou pra vocês. Antes de mais nada, gente, comenta, compartilha, manda pra várias pessoas que você acha que vai gostar desse vídeo. E pra vocês que tá chegando agora, que não me conhece ainda, meu nome é Catiane Souza e eu estou aqui toda semana postando vídeos novos pra vocês, tá bom? Então, eu tô aqui com duas frentes, né? Duas partes, um quarto de um molde e um quarto da outro molde que se transforma em uma frente. Então, eu tenho aqui o meu zíper com o tamanho que eu vou precisar e tenho aqui esse acabamentozinho também do zíper. Então, o que eu faço? Eu coloco o meu zíper aqui em cima do meu acabamento que é essa partezinha que fica por baixo e eu, pra facilitar, eu gosto já de colocar uma... Já prendeu o zíper nele. Depois que eu prendo o zíper nele, eu venho aqui e dobro o meu short, a minha parte da minha bermuda e coloco aqui. Então, o que eu faço? Eu passo a costurinha aqui em cima. Já com ele todo abertinho. Todo certinho já em cima do zíper. Então, eu venho com a minha costurinha pra deixar ele bem firme e coloco aqui. Então, um retrocessozinho. Depois, eu venho com a outra parte, com essa parte e faço esse processozinho aqui, ó. Esse processo. E coloco por cima, por cima do zíper. Então, você vai notar que eu dobrei essa parte pra dentro. Vou vincar aqui, porque é um vinho misto e ele dá pra vincar. Então, eu coloco aqui sobre o zíper. Vou colocar um alfinete para segurar, pra eu não me perder aonde aqui eu vou passar a costura. Aqui tem que estar rentezinho aonde eu parei com a costura, que é pra unir essas duas partes junto pra fazer o acabamento. Mas antes disso, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar esse... Olha só. Deixa eu explicar melhor. Antes disso, eu vou jogar essa partezinha aqui, ó. Que foi a... O acabamentozinha do zíper, que fica por baixo. Eu vou colocar ele pra trás. Pra trás. Então, o que que eu faço? Eu coloco ele... Ele tá aqui, dessa forma. Eu coloco ele aqui pra trás, porque eu não vou costurar em cima dele. E aqui, agora, eu vou costurar em cima do zíper. Então, eu vou colocar... Vou colocar aqui... Bem rente, com a minha costurinha, em cima do meu zíper. E vou passar isso aqui pra... O shortinho pra lá. Vou segurar aqui, e vou segurar aqui, e vou passar a costura aqui. Em cima do zíper, pelo lado do avesso. Eu acho, gente, dessa forma, bem simples, bem fácil de você conseguir colocar o zíper. Aí não fica tão difícil, né? Depois, colocando ele aqui, ó. Ele já tá preso, tá vendo? Ele tá preso aqui. E depois, a gente vem fazendo a barguilha, né? Vamos desenhar a barguilha aqui. E vamos começar a costurar por cima. Então, gente, aqui com o lápis, eu vou desenhar a barguilha da largura do meu zíper. Olha só. Não sei se tá dando pra ver aí, porque o lápis é branco, mas eu tô fazendo aqui a minha barguilha. Olha só. Já certinho pra eu saber onde eu vou colocar a minha costura. Onde eu vou fazer a minha costura. Tá bom? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Seguindo aqui. Em cima do zíper. Segura. E apoia aqui na última costurinha que você fez do zíper. Chegando aqui, eu gosto já de colocar aquela outra parte que eu coloquei pra trás. Ó, que aqui tá pra trás. Agora, eu coloco ele pra frente pra eu fazer o acabamentozinho aqui já junto. Tá vendo? Então, eu coloco aqui e continuo pra fazer o desenho da minha barguilha. Já em cima do acabamentozinho do zíper. Já em cima. Aí, eu venho aqui, tá? Uma viradinha, né? Dá uma pequenininha. E vou já dobrando ele aqui por cima. Eu vou descer a minha costura aqui. Até chegar aqui unindo as pernas da da bermuda, né? No caso. Então, ó. Unindo já. Chegando aqui já no finalzinho. Aí, já tá colocado unindo e tá colocado e tá aqui, ó. Feita a nossa barguilha. Deixa eu colocar dessa forma pra você ver melhor. Olha. Tá feita a nossa barguilha. Tá rapidinho. Bem prática. Bem prática, gente. Aqui é pra iniciante que não consegue fazer de outra forma e não pode deixar de fazer, né, gente? Não vou se limitar a deixar de fazer porque nunca fez e não tentar. Vamos tentar. Pega aí um pedaço de tecido e começa treinando. Corta no formato e começa treinando. Foi assim que eu aprendi. E é assim que eu quero que você aprenda. testando, fazendo sempre. Sempre tendo aquela vontade de aprender. Aprende primeiro de uma forma, depois você tenta de outra forma, depois você pesquisa, você estuda mais um pouquinho e você vai acabar conseguindo fazer, colocar todos os tipos de zíper possíveis. Eu espero que tenha ajudado aqui nesse vídeo. Agradeço de coração todos os meus inscritos e todas as pessoas que estão chegando agora no meu canal. Então, tchau, tchau e até mais. Nos veremos em outros vídeos.